O trabalho coreográfico de Steve Paxton está em destaque na Culturgesta em Lisboa. A obra do coreógrafo norte-americano é uma das mais influentes no mundo da dança contemporânea e pode ser vista também na exposição Esboços de Técnicas Interiores. O movimento, o impulso e o improviso são personagens-chave no filme da vida e do legado de Steve Paxton desde os anos 60. É um coreógrafo, mas também um estudante de movimento. Durante a carreira criou danças, mas também teorizou sobre o que provoca os gestos e o deslocar do corpo no suco consciente. I started using dance as a way to just explore psychologically, socially, physically, what a human body is. Steve has that kind of koan, little enigma that he works with, which is, what is my body doing when I am not conscious of it? A rigidez do estilo de dança clássica nos anos 50 levou Steve Paxton a desenvolver a teoria do contacto-improvisação, que explora a relação do improviso com o toque numa dança que os curadores da exposição Esboços de Técnicas Interiores esperam que surja de forma natural nas galerias da Culturgesta. Temos algumas aulas em que o visitante é convidado, assim, de uma maneira muito explícita, começar a praticar quer a técnica de contacto-improvisação, quer a técnica do material for the spine, material para a coluna, que no fundo são técnicas que nós, quando acedemos a elas com pequenas instruções, reconhecemos que todos nós, nos nossos corpos, neste momento, por exemplo, eu estou, de certa maneira, a praticar as técnicas do Steve Paxton. É uma empresa difícil tentar chegar atrás da sua própria pensão. Esboços de Técnicas Interiores é o primeiro olhar retrospectivo sobre o trabalho e legado de Steve Paxton. A exposição convida amantes e curiosos da dança à descoberta de novos passos e técnicas na Culturgeste, em Lisboa, até 14 de julho. Pedrinho